Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O sistema disponível no site da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação permite a pesquisa completa de parlamentares do Congresso Nacional que votaram propostas contra a educação nestes quatro anos de mandato. Aqueles parlamentares que votaram a favor da Emenda Constitucional 95, que limitam o investimento do Estado brasileiro, que impede o investimento do Estado brasileiro, que impede a ampliação de salas de aula, de hospitais, da segurança pública, porque limitam o investimento à correção da inflação do período, esses parlamentares não merecem voltar ao Congresso Nacional. O objetivo da entidade é alertar o eleitor que vai às urnas neste domingo. Para a CNTE, o ideal é conhecer como pensa cada um dos políticos que busca um novo mandato em Brasília. Na página é possível, por exemplo, ver os candidatos ao Senado e à Câmara Federal de cada Estado. E tem ainda um sistema de busca por cargo a que cada um vai concorrer. Tem deputado, candidato à presidência da República, que aprovou matérias contrárias à educação e também contra os direitos dos trabalhadores. A favor da terceirização. Eles ainda são pequenos. A preocupação, por enquanto, é para ver quem vai ficar com a rede improvisada na OCA. Mas para que esses dois meninos cresçam sem se preocuparem em quem vai ficar com suas terras no futuro, é preciso mais atenção do poder público agora. É isso que tira o sono dos mais velhos da aldeia. Mais da metade dos planos de governo dos candidatos à presidência ignoram completamente a existência dos territórios indígenas. Dos 13 candidatos, apenas seis apresentam alguma proposta que defenda a proteção dessas terras. A gente vê com uma preocupação muito grande, ainda mais com a posição de partidos conservadores que atacam os direitos dos povos indígenas. A gente vive numa cidade, numa das maiores metrópoles do mundo. Então, quando se fala em manter a cultura tradicional, ela precisa de uma área, de uma área espaçosa, que a gente possa viver, manter nossos costumes, nossas tradições. Dia 5, a Constituição cidadã do doutor Ulisses completa 30 anos. 30 anos. No domingo temos eleições. A Constituição cidadã está em risco conforme for o resultado da eleição? Está em risco. E, aliás, isso já foi dito com todos os Fs e os Rs pelo general Mourão. Que coisa, né? Coisa do destino. É o segundo general Mourão na nossa geração. Não acho que a destino é DNA mesmo. É, o primeiro é a vaca fardada mineira. Isso, isso. Ele já disse com toda clareza que a Constituição, essa Constituição a que você se refere, pode ser feita sem que o povo dê palpite. Ou seja, ele já está imaginando uma Constituição feita por luminários, meia dúzia de luminários. Então, risco corre. Risco corre. A gente vem, na verdade, a gente vem empurrando um pouco com a barriga. Dizendo, não, eles não vão derrubar a Dilma. Não, não vão. Os caras não são loucos. Nós não estamos em 64. O mundo é outro. Tem internet. Aí derrubaram a Dilma. Dizem, bom, mas olha, eles não vão impedir o Lula. Não vão prender o Lula. Não vão. Primeiro que o Lula é inocente. As acusações não se sustentam. Uma sobre a outra. E depois, além da inocência de eles não conseguirem, porra, o Lula foi presidente da República e tal. Essas e outras notícias você confere no nosso site.